E aí povo legal do canal, beleza? Hoje eu tô aqui pra explicar como funciona esse aplicativo que tá bombando hoje nas redes sociais É o Dub Smash O Dub Smash consiste em você gravar, fazer uma dublagem De uma música famosa, imitar um animal, imitar um cartoon Imitar uma voz de um reality show E compartilhar com seus amigos na internet Ele é muito fácil Você escolhe a tendência que o trend pode escolher comerciais memoráveis Comédia, amor, cartoon, sons de animais, ou reality show, ou festas, ou artistas Aí você escolhe, aí você vai gravar um vídeo Escolheu e vai gravar um vídeo fazendo aquela imitação, aquela dublagem E depois, você vai colocar uns emoticons, né? Tá perfeito ou não? E aí você vai compartilhar É super simples Né? E vai compartilhar com seus amigos O nome do aplicativo é Dub Smash Beleza? Então é isso Até a próxima Tchau